Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Watch Dogs Legion, agora na versão de gameplay em 4K, 60 frames, bonitinho, pra que vocês possam curtir a DLC da Darcy Clarkson. Vocês estão vendo ela aí na tela, é a Assassina do Dia Moderno, que foi inclusa em Watch Dogs Legion. Nós já fizemos uma live aqui no canal, só que eu sei que tem muita gente que não curte live e tal, né, porque a gente fica conversando, interagindo com a galera. Aliás, live é pra isso, né? Então, por conta dessas pessoas, eu tô fazendo também uma gravação, tudo bonitinho, na maior qualidade possível, pra que você possa assistir e ter a imersão que você merece, tá bom? Já deixa o seu like aqui, maravilhoso, que muito auxilia o trabalho que eu faço. Se ainda não for inscrito no canal, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho pra não perder nada. Galera, é o seguinte, esse agente que vocês estão vendo aqui, como eu falei, é a Darcy Clarkson, tá vendo lá em cima? Assassina. Ela tem como armas, né, uma... vamos até colocar aqui, ó, peraí. Aqui, isso. Ó, ela tem arma oculta de bala, tá? E tá dizendo ali, munição de dano alto. Realmente, galera, é dano muito alto. Recarrega-se automaticamente quando é guardada. Basicamente, essa arma é hit-kill, tá, pessoal? E essa de baixo é a mesma arma, praticamente, só que utiliza, como vocês estão vendo ali, dardos. Munição venenosa que provoca frenesi em humanos. Lembra de Assassin's Creed, quando você soltava aquele dardo? Até mesmo na Phantom Blade, do Arnaud, lembra? Que a galera ficava tudo doida e começava a atacar uns aos outros, né? É isso aqui, tá? Fora isso, ela tem ali a lâmina oculta pra fazer eliminações. Quando você tá lutando com o cara aqui em Watch Dogs Legion e você faz uma esquiva, se você apertar o triângulo, né, Que geralmente os bonecos aqui do jogo agarra o inimigo, a Darcy pula em cima e finaliza com a Hidden Blade. É muito legal. Ela tem um drone águia bacana, depois eu vou mostrar eles pra vocês. Um disfarce em realidade aumentada, que transforma ela em um outro agente, pra que você possa entrar furtivamente em outros lugares. E a sua furtividade é melhorada. Vamos dar uma olhada? Vamos ver. Aqui ela não está disponível ainda pra mim, porque eu não comecei a missão que dá início a ela, né? Então, ó, aqui embaixo, ó, surgem os assassinos. O DedSec se deparou com um conflito entre a Irmandade dos Assassinos e a Ordem dos Templários. Isso é maior do que tudo o que a organização já viu. Pra saber mais detalhes, será preciso seguir o drone estranho que sobrevoa Londres. Bora, mano. Assassina. Eu lembro que dei a chance da Irmandade sair de Londres com os poucos que restavam do seu grupo. Então, imagina minha decepção quando descobri que um assassino, aliás, dois assassinos quebraram a promessa. Acredite, eu só vim aqui pra resgatar o meu irmão idiota. Se soltar o Lucas, a gente sai da cidade e podemos colocar toda essa confusão no passado. Acho que não. Olha, eu não sou o mais gentil dos Templários. E seu irmão tem informações importantes. Se ainda estiver na cidade quando eu acabar com ele, você vai ser a próxima. Tenha um bom dia. Que porra foi essa? Ah, então você também percebeu? É um alerta bem estranho. Eu nem sei o que pensar a respeito. Melhor falarmos disso no abrigo. Beleza. Vamos lá. Já deu pra ver que tá rolando treta de assassinos com Templário, né, pessoal? A Darcy, ela teve o irmão dela sequestrado, o Lucas, né? Por um Templário. E a gente viu ali o nome dele, Braham. E aí o pau tá atorando. Vamos lá. Vamos lá. O que que tá pegando? Como posso te explicar? Parece que eu acabei descobrindo um conflito antigo. A gravação que você ouviu veio de um drone estranho sobrevoando a cidade. Os nomes dos grupos envolvidos no conflito são bastante óbvios. assassinos e templários. Mas não há registros deles em nenhum banco de dados, nem nos piores recantos da Dark Web. Resumindo, ou se trata de um grupo de RPGistas com muita imaginação, ou estamos enfrentando duas facções mais antigas e poderosas do que nossa civilização é capaz de compreender. Com certeza. Vamos verificar isso. Boa ideia. A Connie tá ajudando a analisar os dados que eu baixei do drone. Ela deve estar ansiosa pra contar mais detalhes. Valeu, Bagley. Ok. Tô escutando. Eu estive seguindo as pistas que tiramos daquela gravação. Assassinos, templários, o tal de Lucas. O drone estranho de onde pegamos a gravação. Nem todas as pistas são muito reveladoras, mas o drone é um tesouro de informações. Como assim? Ele não foi feito por grandes fábricas de armas. Não tem número de série, nem marcas, nem etiqueta, nada. Eu rastreei vestígios do projeto original dele e parece coisa de louco. Também consegui sinais de GPS para revelar o plano de voo. Não sei o que tá rolando, mas é coisa séria. Melhor você encontrar esse treco. Eu concordo. Tá. Vamos localizar o drone estranho. Como nós já fizemos a missão aqui, pessoal, né? Já fizemos em live e tal. Eu vou direto ao ponto, tá? Pra que vocês não fiquem enjoados do gameplay. Eu não vou ficar enrolando, beleza? Vamos direto onde tem que ir. Os veículos da Albion podem estar em alta velocidade perseguindo criminosos. Estejam sempre preparados para a guerra. Analisamos o plano de voo do drone e ele deve estar nessa área. Dá uma procurada. Tá ali, ó. Lá está o drone. Preciso formar uma ponte de comunicação para conseguir acesso permanente. Não consegui completar a ponte, mas fiz o download de uma parte do histórico do drone. Esse foi o último registro. Não vai, Lucas. Se os Templários te acharem em Londres, eles vão te matar. Nós todos ficaremos em perigo. Foda-se o perigo. Se nossos ancestrais batiam de frente com os Templários, então eu também sou capaz. Cara, eu tô cansada de ouvir que Jacob e Evie Frye eram heróis. Olha que louco. Darcy, se você não quer me ajudar a defender a tumba, então não vem me atrapalhar. Não me segue, não faz nada. Tchau. Finalmente encontrei informações online. Jacob e Evie Frye eram uma dupla criminosa e famosa de irmãos gêmeos que dominou Londres em meados de 1860. Mataram um industrialista chamado Crawford Steric. Então tá, né? Mas e aquela história de tumba? O que será que quer dizer? Beleza, outro drone. Vamos lá. Cara, é muito legal. É muito legal essas referências. Eu fico louco com essas coisas, cara. Eu gosto muito, mano. Vamos lá. E quem não gosta, né? Qualquer fã da franquia Assassins fica doido com essas coisas. Analisamos o plano de voo do drone e ele deve estar nessa área. Dá uma procurada. Você encontrou o nosso amiguinho drone. Vamos tentar de novo a ponte de comunicação. Vamos lá. Olha, não me obrigue a te machucar. Cadê você, amiguinhos? Ainda não consegui terminar o serviço, mas peguei mais informações. Te encontrei, desgraçado. Eu sei onde você prendeu meu irmão e eu tô indo resgatar ele. Então se apressa. Isso dobra minha chance de descobrir a localização da tumba ainda hoje. Acho que vou te prender numa cadeira perto do seu irmão. Estou ansioso pra ver sua reação quando você olhar o que eu fiz com ele. Continua assim que eu vou fazer questão de você morrer sentindo dor. Essa conversa foi gravada minutos atrás. Talvez possamos dar uma mãozinha antes que seja tarde. Beleza. Vamos. 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 Analisamos o plano de voo do drone e ele deve estar nessa área. Dá uma procurada. Lá está. Só mais um download já deve resolver. Beleza. Comunicação iniciada. Alô? Alguém aí? Você me encontrou. Já era a hora. Não é tão fácil deixar pistas propositalmente e se esconder ao mesmo tempo. Eu sou do DedSec. Viemos te ajudar. Era o que eu imaginava. Não conheço ninguém que consiga hackear e rastrear tão bem. Vocês já devem ter ouvido o que está acontecendo. Se querem me ajudar a salvar meu irmão, então me encontrem nesse local, cara a cara. Então, Darcy, você e seu irmão são um dos assassinos e ele foi capturado pelos templários. Como foi que isso tudo começou, afinal? Desculpa. Acho que não temos tempo para uma aula de história. Resumindo, a Irmandade dos Assassinos defende... Espera aí. A liberdade para todos e a ordem dos templários, não. Mas confesso que a Irmandade também não está no seu melhor momento. Restaram poucos de nós escondidos fora da cidade. Enquanto isso, os templários estão espalhados por praticamente toda Londres, com exceção da tumba dos assassinos. E com o seu grupo passando tantas dificuldades, seu irmão decidiu que era boa ideia vir até Londres arrumar mais confusão. Ele é bem parecido conosco, para falar a verdade. Tá, vamos lá. Ô, peraí, cara. Essa é a busca. Por favor, para de me machucar. Olha ela aí. Dedsec e os assassinos. Quem diria que essa união aconteceria? Né? Com certeza. O que faremos, então? O Lucas foi detido pelos templários naquela delegacia. Estou tentando burlar a segurança deles, mas esta é a especialidade de vocês. Será que conseguem hackear e encontrar meu irmão para eu poder me infiltrar e tirar ele de lá? O que me dizem? Beleza, deixa comigo. Beleza. Estamos perto do ponto de acesso da delegacia. Com a conexão estabelecida, eu agora posso ver por dentro do edifício também. Quando eu descobrir o Lucas, eu tomo controle. Tá, vamos dar uma mão para ela, então. Ah, mano. Nem vi você, tio. Os caras daqui não gostam de conversar mesmo, né, mano? Só trocar uma ideia antes, mano. Já vem batendo. Então receba. Receba. Vamos lá. Como um bom Dead Sequeiro. A gente tem que... Pera aí. Aqui em cima. Lá está o alvo. Pode baixar os dados de lá. Caramba, viu, mano? Ó, cara, eu não estou com... Tempo não, mano. Ah! Boa. 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 Escuta. Gostaria que você me esclarecesse uma coisa. Por que, inevitavelmente, os assassinos sempre acabam virando a ralé? Piratas, ermitões, bandidos de rua. Depois de beirarem a extinção, não aprenderam nada com os erros que cometeram? Não sei. O que você tem a dizer? Eu já disse pra você onde é que está a tumba e o que está escondido lá dentro. Eu prefiro morrer a ouvir mais uma palavra da sua boca, seu canalha sádico. Caraca, o cara comprou, mano. O cara vai chegar. Pode esperar. Mas vamos com calma. Quero você vivo enquanto minha equipe invade a sua querida tumba. Quero que você observe nós derrubarmos o último refúgio dos assassinos em nome dos templários. Morreu. Continue buscando na região de Buckingham. Vamos dar um jeito. E que o pai da compreensão possa nos guiar. Não! Eu vou matar ele. Não acho que seja prudente. Os seguranças já foram alertados da nossa invasão. Temos que sair. Deve ter fugido. É, minha cara. Seu irmão foi pro saco. Mas mereceu também, né, mano? O cara vira casaca, mano. O cara é assassino e conta o lugar da tumba na tortura. Vai se catar, né? É. Vergonhoso. Tudo pronto? Não podemos perder tempo. Fiz umas pesquisas sobre o tal templário que vimos fazendo monólogo. Parecia uma boa ideia. O nome dele é Graham Westerly, representante de inteligência da Coroa. Ele comanda o escritório dos Sirius no palácio de Buckingham e parece que estava caçando a tumba dos assassinos em nome dos templários. Westerly fez uma famosa carreira internacional ajudando a extrair informações de prisioneiros junto com os dentes e as unhas deles. Um calhorta digno de ser derrubado. Se os templários estão planejando tomar a tumba dos assassinos, então é lá que vou confrontá-los. Westerly disse pra vasculharem a região do palácio de Buckingham. A entrada secreta da tumba deve estar por ali. Me encontrem lá. Vamos descobrir como entrar. Deixa comigo. Tá? Então vamos lá. Vamos no palácio de Buckingham. Tá, mano. Vou pegar atalho porque a gente ganha tempo, né? Vamos lá. Basicamente é isso, né? Os templários estão atrás da tumba dos assassinos porque existe algo lá do interesse comum dos dois grupos. E pelo que eu entendi, o canalha... Não quero se preocupar, mas um de seus aliados foi violentamente sequestrado. Na verdade, acho melhor você se preocupar assim. Merda! Pra sua sorte, eu consegui rastrear uma possível suspeita nos poucos segundos que você levou pra soltar esse grunhido irritado. Ela é uma inimiga declarada do DedSec com um rancor pessoal contra nós. Encontrá-la deve nos levar até a nossa gente. Beleza, deixa comigo. Enfim, é um canalha o irmão da Darcy, porque o cara falou, mano. O cara abriu a boca, contou o lugar. Devia ser um padawan de assassino, não é possível. Mas vamos lá. Agora é a nossa vez. Tá, mano, vamos lá. Beleza. Nada mal. Ah, acho que foi uma solução válida. Tá. Tá. Muito bem. Boa. A tumba aqui, ó. Acabaram os guardas, mas ainda precisamos ganhar mais tempo para Darcy. Vamos derrubar a rede de segurança para ajudar. Olha que legal, galera, a tumba. Ah, eu preciso tirar uma foto disso, velho. Pera aí. Não é da hora, mano? A tumba dos assassinos. Pera aí, vem pra cá. Beleza. Da hora. Nossa, que lindo, velho. Da hora. Da hora demais. Mas mesmo os caras falando não é canônico. Não tô nem aí, velho. Da hora pra caramba. Pra mim é. Vamos lá. Confia em si mesma. Mano, que lindo, caras. Olha essa mulher. Na moral, ela é muito linda, cara. Ela é muito linda. Muito linda. Só falando. Não acredito que eu nunca tinha vindo aqui antes. Por que demorei tanto? E é como eu falei, galera. Tipo, mano. Olha só. O traje dela, como eu falei nas lives, né? O traje dela é muito assassina das HQs, tá ligado? Muito Galina e Charlotte, velho. Da hora. Mais a Charlotte, né? Da hora pra caramba. E o... Cara, isso é incrível, mano. Isso é incrível. Isso é lindo demais. Estátuas com os assassinos levantinos. Eu não acredito que seja uma referência a Altair. Eu acho que é os assassinos levantinos mesmo, né? Todos usavam esse mesmo traje. Da hora demais, meu. Que interessante. Galera, saca só isso, mano. Nossa, isso é lindo demais, meu. Isso é lindo demais. Lá estão... Eve e Jacob Frye. O Lucas teria adorado ver isso. O outro sujeito é quem eu tô pensando? Sim, o outro sujeito. Edward Kenway. Nossa, mano. Galera, se preparem porque eu vou tirar muita foto aqui. Vou tirar muita foto aqui, mano. O louco. Esse lugar é bonito demais, velho. Isso é louco. Olha isso. Que coisa linda. Que coisa linda. Espera aí. Aí. Nossa. Assim. Vinheta de lei. Vinheta de lei. Vinheta de lei. Tá, sim. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Caraca, velho. Esse drone, galera, é muito legal. Ele tem ali o símbolo dos assassinos. Tá vendo ali, ó? Mas o que é mais da hora nele, cara, é esse lance aqui de atrair, ó. Liga quando você tá jogando Assassin's Creed e você tem como ficar nas moitas, né? E chamar os inimigos. Atrair. Aqui você consegue atrair com o drone, velho. Olha que louco. Canoe. E aí quando o inimigo chegar perto, você detona o drone. Animal. Animal. Bom, aqui a gente tem que fazer um puzzlezinho. Cada assassino, ele tem ali um símbolo. E existem estátuas deles perdidas por aqui. Então a gente tem que descobrir qual é a estátua correta. Ó, essa não é a correta. Porque só tem a manopla na mão do Jacob. Falta a bengala. Então a gente tem que caçar a bengala. Tem lugares que a gente não consegue ir. Então a gente chama o drone. Ó, esse aqui, ó, tem a bengala e também a manopla. Então olha lá, o símbolo é tipo um Y, certo? Então a gente vai lá e põe esse símbolo no Jacob. É o Jacob, é o Jacob, é o Jacob. Tá aqui. Agora a gente acha o do Edward. Ó, do Edward já é esse aqui, ó. Tá vendo lá, ó? Tem a pistola e tem a espada. Então a gente tem que entrar lá... Com o drone também. E aí, dronezinho, sério? Pronto, agora é mais rápido fazer isso. Respondendo a dúvida de alguns, não. Não tem parkour. Não tem, galera. Não tem, não tem, não tem. Malemar, ela faz umas escaladas, mas é escaladas assim bem inúteis, saca? Será que era isso mesmo? Ah, é aqui, ó. Aí, é um 8 com um rabinho. Então vamos lá, um 8 com um rabinho. Eu vou colocar a música pra vocês, pessoal. Geralmente eu tiro por conta dos direitos autorais, tá ligado? Mas eu vou deixar. Não. Aí. Agora o da Eve é só ir girando até acertar algum. Aê! Uma porta aparentemente ISO, né? Tecnologia ISO. Tá. Aí agora espalhou pra tudo quanto é lado esses negocinhos aqui, ó. Cada vez que eu pego um, olha só, ativa uma parte da porta, né? Então a gente vai ter que pegar todos. Aê! Tchau. Ó, tem vários pra cá, ó. Ó, um. Tem outro ali, ó. Esse é o máximo de parkour, tá, pessoal? Tá. Aqui, ó. Tá. Tem um lá no canto. Dois, três. É, não era bem isso, mas beleza. Vamos. Acho que não é fuçando aqui, não, mano. Tá aqui em cima. Tá ali, ó. Aê. Tá. Pra cá, eu acho que não tem mais nenhum. Ali em cima, ó. Nossa, tem um lá ainda, ó. Aí. Agora sim. Nossa, não era isso. Ah. O que será que tem aqui atrás? Cara, isso aqui é muito louco. Aparentemente, esse é o tesouro, né, que os templários estão buscando dentro dessa tumba dos assassinos. Cheio, né, de tecnologia ISO e tal. E quando eu olhei aquilo, mano, eu falei, caraca, é um ISO, mano. É um ISO. Galera, não é, mano. Galera, não é, mano. Não é. É o traje de assassino que a Darcy vai usar. Aí fica a dúvida em aberto, né. Por que ele é assim? Por que ele tá aqui? É tecnologia, né, mesmo, humana, que tá fazendo ele ficar pendurado aqui? É ISO, não é? Quem confeccionou esse traje? Por que ele é tão importante? Ninguém sabe, mano. Vamos lá. Olha aí a nossa menina. Legal, né, cara? Muito linda. Muito linda, muito linda, muito linda, muito linda. E agora? Quer ver? Pera aí. Vamos lá. Acho que tem que sair daqui primeiro. Vamos lá. Ó, ela já colocou a máscara. E olha só. Agora aparecem os gadgets dela, né. Tá vendo ali em cima a Hidden Blade? A gente pode habilitar e desabilitar. Nós temos aqui o ataque e... Perdão. O... Cadê? Aqui. O ataque com dardos, né, da arma. A pistola com bala. Aqui a gente já tava usando o drone. A questão do disfarce em realidade aumentada. E a Hidden Blade, a gente liga ou desliga ela, tá? E eu vou manter, obviamente, ligado. Então vamos. Essa máscara dela também é bem legal, na minha opinião, pessoal. Olha só. É uma águia. Achei animal. Achei animal também. Vamos. Vacilei, mano. Vacilei. Vacilei, vacilei. Deixa matar, deixa matar, deixa matar. Mata. Isso. Tentar de novo. Vambora. Eu pulei. Uma coisa que não tem no jogo, vocês já perceberam. É o assassinato que você faz, né. Quando você pula em cima do cara. Na verdade até tem, hein. Só que não tem o botãozinho, saca? Você tem que fazer o assassinato aéreo. Como é feito o... Como é que fala, mano? As aproximações do Watch Dogs Legion. Você simplesmente se joga em cima do cara, tá ligado? O que dá pra gente fazer é já utilizar aquela arma. Mas eu acho que não vale a pena. É legal a gente brincar com o assassinato furtivo, tá ligado? Olha lá, viu? Ela fez o assassinato furtivo. Só que a animação não ficou muito legal, mano. Olha a música, galera. As Yous Family. Foi. Uh! Isso é bom demais. Eu quero entrar em combate. Pra que vocês possam ver como é que funciona. Quer ver, ó. Oi. Vem. O salto que ela dá, ó. Esquivei. Opa. Que isso, cara. Ó. Esquivei. Triângulo. Tem duas animações. É isso? Ou ela pula em cima do cara, tá ligado? Tá ligado? Quer ver, ó. Vem cá. Bate. Abraço. Ainda mando bem. E esse é o cara que a gente tem que matar. O Templário. E olha que legal isso, cara. É cheio de fanservice, velho. Sabe, esse seu visual capuz e manto já saiu de moda faz alguns séculos. Acho que você não está entendendo sua situação. Eu te matei. Você está morto. E eu vou morrer após uma vida de sucesso. Algo que vocês jamais conquistarão nessa irmandade de covardes. Toma cuidado. Olha, eu teria muito mais respeito pelos seus colegas. Se tivessem recusado a minha oferta para sair da cidade. Se tivessem ficado pra brigar. Me matar não vai mudar nada. Os Templários estão por todo lugar. E a sua irmandade está morrendo de medo de voltar à luta. Querem um conselho? Convoquem pessoas que lutem melhor. Não era pra ser difícil assim. Ah, ele que se foda. Não faz ideia do que está falando. Peguei o sinal da Darcy. Alô? O que aconteceu lá embaixo? O Westerly está morto e a tumba está segura. Por enquanto. Eu não posso sair da cidade. Se meus ancestrais enfrentaram os Templários, eu também consigo. Mas vou precisar de uma irmandade. Não que eu queira contestar, mas o DedSec é meio que uma irmandade, não é? Irmandade, sororidade, fraternidade, sei lá o que dá tudo isso aí. Quem quer lutar pela cidade pode se juntar a nós. E, sinceramente, bem que a gente estava precisando de uma ninja assassina do passado com superpoderes. A gente ainda não tem uma dessas. Hum, ainda estou ponderando a respeito. Galera, basicamente é isso. O que dói o coração é saber que é isso. Entendeu? A missão de história da Darcy é isso. Não deu nenhuma hora de gameplay, tá ligado? É gostosa, é recheada de easter egg. E referências também, fanservice. Pra gente que curte a franquia, é do caramba. Mas, como eu falei em live e repito aqui, é um prato cheio, só que você come em uma garfada só, tá ligado? Agora, o que acontece? Nós podemos, né, escolher ela. Vamos lá. E existem mais seis missões. É sidequests, tá? Missões secundárias que a gente pode fazer com ela de sincronia, tá ligado? A sincronia de Assassin's Creed. A gente faz elas também. Seja bem-vinda, equipe. Eu espero de verdade que esteja preparada. Devo dizer que estou ansiosa por isso. Vamos caçar uns bandidos. Boa. Então tá aí, ó. A Darcy, ela pode ser escolhida agora. E nós podemos continuar toda a campanha que nós estamos fazendo com ela, tá? Podemos terminar o jogo com ela, assim como qualquer agente que existe no jogo, né? A questão agora é que... O que eu tava falando pra vocês. Nós temos algumas missões. Né? Cadê ela? Aqui, ó. Sincronizar. Essas missões de sincronia, no final delas a gente ganha o traje do Desmond Miles. Pra gente poder colocar em todos os nossos agentes. Sem contar, claro, que se nós formos lá no... Vamos colocar aqui, ó. Cadê? Se a gente for aqui no abrigo, é possível colocarmos a roupa da Darcy em todos os personagens que a gente quiser, tá? Então, basicamente, a gente pode transformar todo mundo em assassino. Essa roupa aqui em questão, essa daqui que a gente tá vestindo, essa roupa especial, que não tem explicação porque ela é tão especial e tava lá daquele jeito, né? Eu acho legal deixar só com a Darcy mesmo. Porém, né? Nós podemos vir aqui e colocar... Quer ver, ó? Deixa eu escolher... Vamos escolher aqui... Vem cá, equipe... Sei lá, mano. Vamos pegar esse maluco aqui, ó. Toc, toc, sua vez. Vamos aí. Eu já estou pronto. Tá. Cadê? Cadê? Vamos lá. A gente pode pegar qualquer um e pôr as duas variações de roupa da Darcy, fora aquela roupa também que eu falei pra vocês que a gente ganha no final das sidequests, que é a do Desmond, né? Quer ver, ó? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Então, ó. Se a gente vir aqui em trajes... Aqui em trajes eu já consigo colocar o traje dela de assassina especial, né? No cara. O traje completo. Só que eu acho que esse traje fica bom mesmo pra caramba nela. Então o que a gente pode fazer com esses outros caras? A gente vem aqui no guarda-roupa e pode colocar isso aqui, ó. Deixa eu tirar... Vamos colocar isso aqui. Será que não dá pra trocar a roupa desse maluco, mano? Ué. Agasalho... Tem aqui o dela também. Ah, aqui, ó. Agora vai, ó. Tá vendo, ó? Dá pra deixar a galera nesse naipe, ó. Olha que legal. E quando pega o do Desmond, fica mais legal ainda, mano. Ó, aqui eu posso até deixar ele com essa calça. Que é da hora. Mas se eu não quiser, também, eu posso trocar. Colocando a dela. Que cai bem pra todo mundo, tá ligado? Vamos deixar o padrão dele. Sem contar que as máscaras da Darcy também são possíveis. Colocar. Cadê? Ó, é essa daqui. Que eu achei legal pra caramba. E tem a versão dela sem esses bang do lado, ó. Que é só essa daqui, ó. Tá vendo? Acho que essa daqui é do caramba. Basicamente, você pode transformar agora todos os seus agentes em assassinos, cara. Vamos assim dizer, né? Lembrando que só a Darcy, no caso, tem todo aquele lance da... Da Lâmina Oculta, tá? Só ela, tá, pessoal? O restante é só... Só skin, tá bom? Bom, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem assistido comigo novamente. Terem ficado por aqui. E agora a gente vai... Depois, né? A gente vai fazer as lives de Watch Dogs Legion. Intercalando entre Darcy e também o Aiden. Vai ser legal pra caramba terminar esse jogo com vocês, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Boa!